Eu me surpreendi E todos os segredos guardados por nós são tão reais Meus sentimentos já foram ruínas Preciso te dizer Naquela noite um olhar de menina Com fome de viver Meio confusa Tão normal A sua lua Divinal Meu som intenso fez brilhar Alma tão doce de beijar Meu som intenso fez brilhar Alma tão doce de beijar Quer tanto Viver pra sempre com vocês em eclipse Quero tanto Quero tanto Quero tanto Viver pra sempre com vocês em eclipse Quero tanto Viver pra sempre te amar Durante um tempo fiquei sem você Preciso te dizer Sonhando as noites tocar o seu corpo Pra enlouquecer Nossos encontros pelas madrugadas são demais E todos os segredos guardados por nós são tão reais Meus sentimentos já foram ruínas Preciso te dizer Naquela noite um olhar de menina Com fome de viver Com fome de viver Meio confusa Tão normal A sua lua Divinal Meu som intenso fez brilhar Alma tão doce de beijar Meu som intenso fez brilhar Alma tão doce de beijar Quero canto Viver pra sempre com você sem recrítese Quero canto Pra sempre te amar Quero canto Viver pra sempre com você sem recrítese Quero canto Pra sempre te amar Quero canto Viver pra sempre com você sem recrítese Quero canto Viver pra sempre com você sem recrítese Quero canto Viver pra sempre com você sem recrítese Quero canto Viver pra sempre com você sem recrítese